Parabenizar e comemorar os 60 anos da UNB é, para mim, um prazer e uma honra. Estar numa universidade que, desde o seu planejamento, está preocupada com os problemas brasileiros contemporâneos e está também buscando a inclusão, é mais do que nunca uma felicidade. E hoje a Universidade de Brasília tem uma política de direitos humanos, tem uma Câmara de Direitos Humanos e a Secretaria de Direitos Humanos, que é a possibilidade de construir um ambiente educacional e profissional que seja de respeito aos direitos humanos. E isso significa o quê? Ser uma universidade sem racismo, sem sexismo, sem capacitismo, sem discriminações e sem atos, sem violência. Então, eu espero que a UNB tenha esses 60 anos comemorados com muita felicidade, muita alegria e que tenha mais 60 anos com respeito aos direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto